Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem vindos ao meu canal Bom gente, antes de tudo, por favor, já se inscreva, deixa o like, comenta bastante aqui nos meus vídeos, tá bom? Então, compartilha esse vídeo com todo mundo e me siga na minha rede social Já estou aqui todo uniformizado, né, com a minha blusa de uniforme alaranjada Uma cor laranja muito bonita E hoje, gente, é o encerramento da nossa semana acadêmica da pedagogia Isso, hoje se encerra a semana pedagógica E eu vou mostrar tudinho pra vocês, ok? Cheguei, estou saindo de casa, estou indo pro ponto pra nós pegarmos o transporte que leva a gente pra Paranaíba E chegando lá, eu vou mostrar tudinho pra vocês Porque hoje é o encerramento, graças a Deus Foi uma semana super produtiva, super valorizada Então, continue aqui comigo e não perca nenhum momento Bom gente, acabei de chegar aqui na faculdade e irei filmar tudinho pra vocês Vai ter a apresentação das crianças, né, e depois vai ter a palestra E aí, conforme for indo, eu vou mostrando mais pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês Mais um dia de semana acadêmica no curso de pedagogia do Par A gente vai fazer a abertura da semana acadêmica Com a apresentação do Paranaíba da professora Mariana Da turma Wider Press E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês E aí, conforme for indo, eu vou mostrar pra vocês Amém. 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 Pega lá, espera lá. Vai ter a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL